A gente está indo para o Hard Rock Café de Curitiba. Vamos tocar duas vezes lá, um no palco da rua e o outro dentro do café lá no Hard Rock. É isso aí. Vai ter convidado especial, várias novidades. Vai ser bem bacana. Eu sou tão ansioso isso assim. Eu vou pulando a viagem interna. Ó, Scott Rock invadindo o sul do Brasil também. O memorial aqui, cara, do rock. Estou aqui abençoado pelo violão de ninguém mais, né? Ninguém menos do que Kate Richards. Então, cara, é um ambiente muito bacana, assim, para quem curte rock and roll. E eu fiquei muito assustada com o quanto de gente tinha lá. Tinha muita gente. Muita gente mesmo. Todo mundo muito empolgado, escutando a gente, gostando da música que eles estão cantando. É sensacional. A school proporciona tantas coisas incríveis. Os alunos da school têm umas oportunidades de ir para fora, tocar no Hard Rock. Quem, sem consciência, toca no Hard Rock. Bom, o Fabiano, guitarrista do Capital Inicial, vai fazer a participação, vai tocar com o Scott Rock. Foi sensacional. Molecada detonou. Nossa, o show foi sensacional. Tocamos o Hard Rock Café Curitiba. Não tem como explicar, assim, galera. Foi incrível. Energia que eu não sentia fazia muito tempo em shows, assim. Que é uma energia que lembrou muito a do All Stars, no quesito de estar em um ambiente fora da school. Que é uma energia que lembrou muito a do All Stars, no quesito de estar em um ambiente fora do All Stars, no quesito de estar em um ambiente fora do All Stars, no quesito de estar em um ambiente fora do All Stars, no quesito de estar em um ambiente fora do All Stars, no quesito de estar em um ambiente fora do All Stars, no quesito de estar em um ambiente fora do All Stars, no quesito de estar em um ambiente fora do All Stars, no quesito de estar em um ambiente fora do All Stars, no quesito de estar em um ambiente fora do All Stars, no quesito de estar em um ambiente fora do All Stars, no quesito de estar em um ambiente fora do All Stars, no quesito de estar em um ambiente fora do All Stars, no quesito de estar em um ambiente fora do All Stars, no quesito de estar em um ambiente fora do All Stars, no quesito de estar em um ambiente fora do